E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos no site Roxo agora fazendo lives quase todos os dias, então nos ajude e siga lá. As lives são muito mais divertidas e interativas, e se você for assinante da Amazon Prime e puder, deixe o seu sub lá, ajudará demais e é gratuito. Também temos nossa lojinha na MyPiCards, e sempre que possível eu cadastro novas cartas para vocês com ótimos preços. Então passe lá e veja se encontra aquela carta que você busca. E quem for inscrito do canal e usar o cupom Hora do Duelo TCG, ganha 5% de desconto na compra. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo e espero que goste dos nossos conteúdos. Se puder, deixe seu like para ajudar o canal e se inscreva se ainda não for inscrito. Todos os links do canal estão na descrição do vídeo. Um bom vídeo a todos! Sabe, sabe, molequeada, tudo bom com vocês? Felipe Calma aqui, hoje chegou essa caixa bem grande do pessoal da Cards Store. Já queria agradecer imensamente o pessoal da Cards Store pela parceria, pela ajuda que eles têm dado aqui com o canal. Espero que estejam gostando da parceria e espero que vocês aqui no canal também estejam gostando, comprando uma loja deles, beleza? Já falo pra vocês, passem no site da Cards Store, galera, vocês têm cupom de desconto, tá? Hora do Duelo TCG, 10 o cupom desse mês, então passem lá, vocês vão ter 10% de desconto nas suas compras, beleza? Então aumentaram o cupom pra vocês, mês passado foi 5, esse mês é 10, aproveitem que vocês têm 10% de desconto até o fim desse mês, tá bom? Então não tem tanto tempo assim, passem lá, garantam já seus cards, vocês vão gostar, a loja é ótima, beleza? Tem muita coisa em estoque, muita coisa eles colocam todos os dias pra vocês, então tenho certeza que vocês vão gostar. Eu fiz uma compra lá, vou trazer pra vocês as coisas que eu comprei, tá bom? Hoje vocês vão ver várias cartas que eu peguei no site deles e eles mandaram provavelmente alguma caixa também pra gente, então eu já queria agradecer imensamente, tá? Porque é uma caixa bem grande e não faz sentido ter só a minha compra aqui, beleza? Então provavelmente eles mandaram alguma coisa, vou abrir junto com vocês e a gente vê o que eles mandaram, beleza? Galera, se você for novo aqui, já peço que deixe seu like, se inscreva, tá? Seja muito bem-vindo ao canal, espero que goste. Deixe seu comentário aí também, tô sempre lendo os comentários de todo mundo, peço desculpas, às vezes eu demoro uns dias pra responder porque tá tendo muita live e muita coisa todos os dias, então às vezes eu demoro um pouquinho mas eu respondo todo mundo sempre, beleza? E se você não segue a gente ainda lá no site Roxo, segue a gente lá, tá bom? Se não você arrepender, tem muita live maneira, quase todos os dias tem live, 8 da noite eu tô fazendo pra vocês e tem sido demais, a gente tá cobrindo remote, a gente tá assistindo filmes, vendo o Yu-Gi-Oh! do Monster, a gente começou a assistir do zero, então tá sendo bem maneiro, a gente joga também, né? Yu-Gi-Oh! Omega, óbvio, a gente joga remote assim que vier Master Duo, eu vou fazer várias lives pra vocês de Master Duo, então conteúdo não falta, beleza? Então acho que vocês vão gostar bastante, sigam a gente lá, beleza? Se tiver sub, manda pra gente também e se tiver Amazon Prime, o sub é grátis, beleza? Você vai estar ajudando gratuitamente o canal e ainda vai estar concorrendo aos sorteios, que quem é sub lá e membro aqui do canal sempre concorre aos sorteios, beleza? Então, bom, vamos, chega de enrolação, vamos de unboxing aqui, deixa eu pegar minha tesoura, começar aqui, vamos lá. Bom, vamos lá. Nossa Senhora, muita proteção, muita proteção. Como vocês estão vendo aí, ó, muita carta que eu peguei também, o vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing das cartas que eu peguei, tá bom? E aí no próximo vídeo a gente faz o unboxing da caixa que eles mandaram, que eu tô vendo aqui Down of Majest, então mais uma box da Down of Majest aí no canal, a última box que foi lançada, né? Então, torçam pra gente tirar coisa boa, tá? Tem bastante coisa dessa caixa que eu queria tirar e se eu tirar eu vou querer comprar deles também, é uma ótima coleção, beleza? Espero que vocês gostem, galera. Vou arrumar tudo aqui e já volto com vocês. Bom, galera, então não perca, tá? Próximo vídeo aí do canal, Down of Majest, amanhã ser majestoso, a última coleção pra vocês, beleza? Hoje eu vou deixar aqui no canto e a gente vai fazer o unboxing que tá super bem embalado, por sinal, do pessoal da Card's Store, galera, e chegou super rápido, tá? Essa compra aqui, ela chegou em aproximadamente um dia útil, eu fico impressionado com o envio dessa loja é muito, muito rápido, então espero que vocês gostem das comprinhas que eu fiz eu peguei bastante coisa que eu tava precisando pra ajudar os nossos decks ó, galera, super bem embalado, hein? Tava precisando de bastante coisa pra ajudar os decks então aproveitei e peguei lá na loja da Card's Store, beleza? Comprem lá e não se esqueçam de usar o cupom FORADODUELO10, beleza? Bom, ó, tudo certo aí, ó, várias cartas, peguei bastante carta, que nem vocês podem ver Bom, vamos começar o nosso unboxing aqui Provavelmente se tem carta virada assim, é brinde, né? Vamos lá, vamos ver aqui o que eles mandaram de brinde dessa vez Canhama Foguete Hermos, bem legal isso Arco da Deusa e Espada do Dragão Negro de Andres Vermelhos Cartinhas maneiras, tá? Fusões legais que eles mandaram de brinde Gosto bastante dos brindes deles E... vamos lá Aqui tem mais cartinhas de brinde, provavelmente Dragão Amuleto, ó, só fusão hoje, hein? Ô, louco, pequena... que isso? Pequena Maga Negra, Cavaleiro Dragão, essa carta é muito boa E Dragão do Vírus Mortal, ó, de brinde Mandaram isso aí pra gente, várias cartinhas de fusão Incluindo a Pequena Maga Negra, que é uma carta que eu queria Ô, legal demais, muito obrigado, muito obrigado pessoal da Caixa de História Um grande abraço pra vocês E eu acho que tem mais brinde ainda, se eu não tô louco Calma aí, calma aí, calma aí Ó, tô vendo aqui, mais fusão pra gente Martelo da Magia do Tempo, caraca Dragão da Explosão de Tirana e Dragão da Força de Espelho Nenhuma dessas cartas eu peguei, será que tem desse outro também? Vamos ver aqui, não sei agora, calma aí Ó, acho que é brinde também, hein? Deixa eu ver, ah não, essas daqui eu já peguei Ô, essas três últimas aqui, eu acho que é brinde também, galera Ó, fusão sobrecarregada, vínculo de poder Dois vínculos de poder Nossa, muito obrigado pessoal da Caixa de História Eu não peguei nenhuma dessas cartas, galera, realmente É tudo brinde Bom, vamos começar o unboxing aqui Tá, vou mostrar as cartas que eu realmente peguei Essa carta aqui é uma carta que eu gostei demais dela A Wild Monster Appears, né? Um monstro selvagem aparece Se seu oparente controlar um monstro e você não controlar nenhum monstro Invoque pra invocação especial da sua mão Um monstro que o level original seja 10 ou menos E que não possa ser invocado por normal ou 7 Ignorando suas condições de invocação Ele não é afetado pelos efeitos de cartas Exceto os seus próprios e efeitos dessa carta Depois embaralha ele no deck durante a próxima end phase, né? Do seu oponente Pelo resto deste turno você não pode invocar por invocação normal 7 Ou dar special sumo de monstros e seu oponente não toma dano Tá bom? Então é uma cartinha aí pra trazer monstros que não são invocados normalmente, beleza? Peguei 3 cópias dela e eu achei muito bonita, tá? Secret Hair Achei bem legal Que nem vocês sabem, a gente tá montando nosso deck de Trickstar Bom, aos pouquinhos Peguei uma Lily Bell, eu não tô usando na lista, né? A Lily Bell Mas é uma carta legal, se ela for atirada pra mão ela entra special e ela ataca direto também Então é uma cartinha interessante, tá? E que nem vocês sabem Atacando direto você dá dano E o seu oponente tomando dano com o campo Ele toma mais dano com a magia de baixo que fica na zona de spell ali Ele toma mais dano ainda Então é uma carta até que legal, ok? Peguei 2 Trickstar Light Stage, tá? Que nem eu falei pra vocês Eu acredito que essa carta vai sair da my list Espero pelo menos E essa carta aqui é uma carta bem legal E o deck, se ela sair realmente da my list É uma carta que vai ajudar imensamente o deck, tá? Então eu comprei na esperança essa carta aqui Quando ela é ativada você pode adicionar um monstro Trickstar do seu deck pra sua mão Uma vez por turno você pode dar alvo, né? E uma spell trap do seu oponente virado pra baixo E ele, ou ele ativa aquela hora Ou ele não pode ativar até o fim do turno E se ele não ativar no fim do turno Ele, a carta é destruída, tá bom? Então é uma carta bem legal E cada vez que um monstro Trickstar, né? Causar dano ao seu oponente Seja por batalha ou por efeito Você dá mais 200 de dano Então como o deck ele fica lupando dano Você dá bastante dano com o canto, beleza? Peguei 2 cópias dela Essa carta aqui é uma carta que eu queria muito, muito, muito Eu me arrependi demais de ter vendido ela É o Bo Reload da Secret Hair Já fazia muito tempo que eu vendia essa carta E eu nunca mais vi ela pra comprar Então eu queria muito ela, achei pra comprar na Card Store finalmente E, cara, é, o Bo Reload vocês conhecem, né? Ele rouba o monstro do oponente Ele tira ataque E rouba o monstro pra seta, né? Na seta dele E ele tem 3 mil de ataque É uma carta muito boa, beleza? Creature Swap Também, tá? É uma carta que eu queria aí Ela é rara essa daqui E eu vendi as minhas junto Elas foram junto com o deck de Blue Eyes Que a gente acabou vendendo O Blue Eyes Chaos Max E eu fiquei sem E é uma carta que eu gosto bastante, né? Você troca o controle, basicamente De um monstro com o seu oponente E ele escolhe o monstro dele Então, às vezes, se ele tem um monstro só no campo dele Você consegue roubar um monstro bem grande Pra você, sei lá Às vezes, é muito bom, beleza? Achei, finalmente, pra comprar Time Lord Lazy on o Time Lord Este aqui é o que dá dano na draw Se o oponente, ele deu uma draw Ele vai tomar mil de dano, beleza? E ele ainda embaralha o cemitério Se ele batalhar É uma carta extremamente boa Uma carta que eu gosto bastante Encontrei também Cara, Card Store Dessa vez eles capricharam muito Tinha muita coisa maneira no site deles Encontrei o Mago do Livro de Magia da Profecia Infelizmente, só tinha dois Mas eu aproveitei muito Pra comprar essas cartas de Livro de Magia Com brilho Que eu sempre quis ter elas com brilho E eu não tinha, né? Então, as cartas minhas comum Vão até ir pra Maipi Se vocês quiserem Passem na nossa loja na Maipi, beleza? Mas, cara Fiquei muito feliz de ver Que eles tinham isso lá Se este card for invocado por normal Ou virado com a face pra cima Adicione o Livro de Magia Do seu deck À sua mão, beleza? Então, aí você consegue adicionar Essa carta aqui Também eu peguei outra rara Tá? Fiquei muito feliz E ela adiciona a carta de Drau Que eu já tenho brilhante Então, essa daí eu não precisava Mas, adiciona um card de Livro de Magia Do seu deck à sua mão Exceto o Livro de Magia do Segredo Então, o monstro Busca a spell E a spell busca a outra spell Aí você tributa o mago E compra duas cartas Muito boa essa carta Com o binho Gostei bastante Fiquei muito feliz de ver Que eles tinham lá, galera Bugiganga e Naba Tá bom? Peguei aqui pra completar As nossas cartinhas de Bugiganga A Lebre Saltitante De Hakuto Bugiganga Arakami Quero trazer em breve pra vocês Peguei três copias dele Quero trazer em breve O deckzinho de Bugiganga, galera Vocês vão curtir muito esse deck É um deck bem maneiro Que usa bastante monstro Tá? E é bastante coisa Do próprio deck Tá? Você não precisa usar tanta coisa Fora do deck Tá bom? Então é bem legal isso daí Gostei bastante do deck E aí eu vou trazer pra vocês O profile desse deck de Bugiganga Aguardem tantas lives aí Que a gente provavelmente Vai jogar com o deck E vou trazer o profile pra vocês Beleza? Então três Bugiganga Arakami Esse é outro deck Que eu preciso E quero muito Trazer profile pra vocês É o Mexa Mosquete Magichave O famoso Magiki Beleza? Vou estar sempre falando Magiki desse deck Porque eu acho Mexa Mosquete Magichave Um nome muito feio Tá bom? Mas peguei dois Desse bichinho aqui Ele é o Ritual Menor Tá bom? Peguei dois do Ritual Maior Nível 4 e nível 8 Dois da fusão De nível 4 também Tem as fusões De nível 4 e nível 8 E dois da fusão De nível 8 Beleza? Depois eu vou trazer Certinho pra vocês Os profiles Desses decks Que eu falo pra vocês Aguardem aí no canal Acho que vocês vão gostar bastante Outro deck Que eu falo pra vocês Que eu vou trazer profile É o Team Dangle Que é um deck Extremamente barato Um dos decks Mais baratos Que você pode montar E é um deck E é um deck Legal É um for fun Legal Tá bom? É importante que vocês Sabe que é um for fun Mas é um for fun Legal E esse daqui É a nova carta Que foi anunciada Na Dawn of Majest Que inclusive A gente vai abrir No próximo vídeo Beleza? Amanhã ser majestoso Vem essa cartinha aqui Ela tem um efeito flip Bem legal Você pode pegar um monstro De virar do seu deck Exceto ele mesmo E adicionar pra sua mão Ou enviar pro cemitério O deck Ele roda muito Em função de você Jogar coisas pro cemitério Então essa carta aqui Ela acelera bastante o deck Se este card estiver na sua mão Você pode descartar Um outro card Envie um card Tindango do seu deck Pro cemitério Exceto ele mesmo E se isso acontecer Invoca este card Por invocação especial Com a face pra baixo Em posição de defesa Você só pode usar Cada efeito Uma vez por turn Então ela entra Por invocação especial Beleza? Peguei três cópias dela Ela é uma das cartas Mais importantes do deck Peguei também Um parsecroid Felipe Por que você pega Essas cartas tortas Isso aqui é Alvo de instant fusion Então eu queria ter Um alvo de nível 5 De instant fusion Fiquei Eu vi essa carta E pensei Pô Por que não? E aí eu adicionei Também no carrinho Matemático Essa aqui é uma carta Também que eu queria Com brilho Há bastante tempo Eu tinha dois só Eu não tinha nem o trio dele E aí eu aproveitei Pra pegar o trio Já com raridade O pessoal da card store Tem muita carta legal Com raridade lá Então eu fiquei Muito feliz De ver essas cartas Que eu já procuro Há bastante tempo lá Quando este card For invocado Pra invocação normal Você pode enviar Um monstro de nível 4 Ou menos do seu deck Pro cemitério Quando este card For destruído em batalha E enviado pro cemitério Você pode comprar um card Isso aqui roda bem no Shadow Roda bem em alguns decks É uma carta que eu gosto Bastante E queria o trio dela Brilhante Outra carta Que eu achei lá E eu não achava ela Muito nos lugares É o Hothead Dragon Archfiend Abyss Essa daqui é o que Nega magia Essa carta tem um efeito Bem maneiro É um pouquinho difícil De fazer Mas tem alguns decks Específicos Que conseguem fazer ela E passar com um campo Bem maneiro Efeito dela Você pode dar alvo Em uma carta face up Que seu oponente controla Nega seus efeitos Até a fase final Uma carta Eu achei que era uma magia ainda Face up card Então ela é mais quebrada Do que eu pensava Quando este card Infligir dano de batalha Ao seu oponente Você pode dar alvo Em um monstro regulador No seu cemitério E invoque Por invocação especial Em posição de defesa Você só pode usar este efeito Uma vez por turno Uma carta de 3.200 de ataque Muito, muito forte Beleza? Pra fazer ela um regulador E um monstro dark E síncrono não regulador Beleza? Peguei também A chegada Cybers Me falaram dessa carta na live Eu gostei bastante E quis pegar Trazer pra vocês aqui no canal Também é uma carta que Ela é link 6 Tá bom? Acho que se eu não me engano É o primeiro link 6 do jogo É muito forte Tá bom? Tem um efeito bem legal Três ou mais monstros Com atributos diferentes Pra você fazer ela Então ela até que é genérica Você só pode controlar Um a chegada Ignister O ataque original deste card Se torna mil vezes O número de matéria Links usadas Para sua invocação link Não é afetado Por outros efeitos de card Uma vez por turno Você pode escolher Um outro monstro no campo E destrua E se isso acontecer Invoca por invocação especial Uma ficha Ignister Cybers O trevas Nível 1 Ataque 0 Defesa 0 E uma zona sua Para o qual este card apontar E ele aponta Para todo lugar Uma cartinha bem maneira Peguei um vírus Esmaga card Infelizmente só tinha um Lá na loja Mas essa carta aqui Eu também queria com raridade Quero encontrar outras cartas vírus Eu não tenho muitas cartas vírus E queria ter elas com raridade Então espero que a gente encontre Beleza Ultra polimerização Ah para quem não conhece Essa carta vírus aqui Deixa eu explicar o efeito Ofereça como tributo Um monstro de trevas Com 1.000 ou menos de ataque Seu oponente não sofre dano Até o fim do próximo turno Depois que este card resolver Além disso Você olha a mão do seu oponente E todos os monstros Que ele controla E se isso acontecer Destrua os monstros Entre eles Com 1.500 ou mais De ataque Depois seu oponente Pode destruir até 3 monstros Com 1.500 ou mais De ataque No deck dele Beleza Ultra polimerização Invocação também Essa carta Eu queria demais Ela eu achei muito maneiro Eu não conhecia ela Eu achei muito bom O efeito dela Pague 2.000 pontos de vida Invoque por invocação fusão Um monstro de fusão Do seu deck adicional Usando 2 monstros Que você controla Como matérias de fusão Nenhum duelista Pode ativar cards ou efeitos Em resposta A ativação deste card Vocês sabem que eu gosto Muito de cartas Que não podem Tomar interação Você pode banir Este card do seu cemitério Depois de escolher Um monstro de fusão Que foi invocado por fusão Pelo efeito deste card Invoque por invocação especial Do seu cemitério Todas as matérias de fusão Usadas para sua invocação Fusão Mas good o ataque E defesa delas para zero Além disso Eles tem seus efeitos negados Forte né Muito muito forte Peguei um Mafmec Magma também Um gel Mafmec Magma Que é aquele deck Aquela cartinha Sincro De nível 8 Do deck Mafmec Que eu gosto bastante Destrói duas cartas Se destruir um monstro em batalha Carta muito boa também E secret Muito bonita Portão do monstro Peguei três cópias Também brilhante Ofereça o monstro Como tributo Escave cards Do topo do seu deck Até escavar o monstro Que possa ser invocado Por normal Baixado Invoque por invocação especial E além disso Envie os outros cards Escavados para o cemitério Beleza cartinha Bem maneira também Peguei Legacy of Yatagaraçu Eu não acredito Que eu encontrei Essa carta brilhante Galera Essa carta brilha Era muito difícil Encontrar essa carta brilhante Pessoal da cards Estortinha também Selecione E ative Um desses efeitos Compre um card É basicamente O efeito que você vai ativar O segundo efeito dela E você ativa ela somente Quando um monstro Face up Do seu oponente De espírito Estiver no campo dele E você compra duas cartas Então basicamente Ela é uma carta De um draw Beleza? Peguei um Bugiganga Okami Okami Essa carta aqui É bem legal Também Para o deck De Bugiganga Vou trazer o profile Para vocês 2950 de ataque Level 10 E peguei Okazaki Para o nosso Trickstar Também É uma cartinha legal Inflinge 800 pontos de dano Diretamente Aos pontos de vida Do seu oponente Cartinha antiga E meio difícil De encontrar também Fiquei feliz De ter encontrado Na card store Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Peço que deixe seu like Se inscreva Compartilha Tudo isso que vocês fazem Ajuda muito o canal Tá bom? Deixa seu comentário aí também Estou sempre lendo vocês Passa na nossa página da Twitch Passa no site da card store Tá lá Lembrando que vocês tem Cupom de desconto Hora do duelo 10 Tá bom? Vocês tem 10% de desconto Coloca lá no site Que vocês vão ter 10% de desconto Na sua compra Comprem lá Vocês viram O tanto de carta maneira Que a gente trouxe pra vocês Coisas difíceis de achar Coisas com raridade Legacy O Fiat Agarassu Ultrapolymerização Secret Chegada a sair Berso Hothead Dragon Em inglês A Indra Muito bonito Matemático Ultra Bastante coisa legal Vocês viram Que a gente pegou Aqui também O combinho De Spellbook Com raridade também Que é muito difícil De encontrar Lazion Também muito difícil De encontrar Bom Reload Secret Muita coisa legal Tá bom? Então Muito obrigado Por terem assistido O vídeo Passem lá no site Deles Passem na nossa página Da Twitch também Bom galera Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Um grande abraço A todo mundo Ao pessoal Da Card's Store E lembrando a vocês Tá aqui no próximo vídeo A gente tem Amanhecer Majestuoso Então não percam E desde já Torçam pra gente Tirar as coisas legais Tá bom? Até o próximo vídeo Tamo junto Um abraço É nóis Fui Fui Bom T garbage T 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 Legenda Adriana Zanotto